Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez para resolver uns sistemas, um sistema de equações. Um sistema chatinho de ser resolvido, tá? Ele fala o seguinte, resolvendo-se o sistema, raiz de x vezes y vezes z, igual a 8 terços. x vezes raiz de y vezes z, 4 raiz de 2 sobre 3. E x vezes y vezes raiz de z, 16 raiz de 2 sobre 27. Ele quer saber quanto vale x mais y mais z, sobre x, y, z. Isso é igual a... Bom, o que eu fiz? Eu multipliquei todas as equações, as três equações. Então, x2, raiz de x é x elevado a 1,5. y vezes y, y2, vezes y elevado a 1,5. z vezes z, z2, z ao quadrado, vezes z elevado a 1,5. E aqui ficou 32, vezes 16, vezes 2. 8 vezes 4, 32. Raiz de 2, vezes raiz de 2, dá 2. 2 vezes 16, vezes 32. Embaixo 27, tá? 3 vezes 3, 9. 9. Peraí que tem um furo aí. 9. Deixa eu ver ali. Por que que deu aquele 27 ali embaixo. Na verdade, seria 9 vezes 27, tá? 9 vezes 27. Faltou 9 aqui. Certo? Muito bem. Então, daí, o que que nós fizemos? x elevado a 5 mês, y elevado a 5 mês, z elevado a 5 mês. Aqui, vai dar 32 vezes 32, é 2 à décima. 2 à quinta, vezes 2 à quinta. E 9, que é 3 ao quadrado, vezes 3 ao cubo, 3 à quinta. Então, ficou x, y, z, elevado a 5 meios. E aqui, ó, 2 ao quadrado, é sobre 3, elevado a 5. Extraí a raiz quinta, né? Ficou x, y, z, elevado a meio. 2 ao quadrado, sobre 3. Elevo ao quadrado, você vai ter x, y, z, igual a 16 números. Tá? Muito bem. Se você dividir essa equação por essa, o y, z vai embora, o y, z vai embora. Você vai cair aqui, ó, na raiz quadrada de x, igual a 2 terços. 2 terços, x, elevado ao quadrado, x, vai ser 4 nonos. Opa, já encontrei o valor de x. Da mesma forma que se eu fizer com o segundo, eu vou ter raiz de y, igual a 4, sobre 3 raiz de 2. elevado ao quadrado, vai dar 16 sobre 18, né? 16 sobre 18. Simplificando por 2, 8 nonos. Opa, já tenho x e já tenho y. Ora, se eu trouxer nessa equação agora, 4 nonos, vezes 8 nonos, vezes z, igual a 16 nonos. Daí, z vai valer 9 meios. 9 sobre 2. Então, agora é fazer o quê? A soma, 4 nonos, mais 8 nonos, mais 9 nonos, divididos por 16 sobre 9. Dá 105 sobre 32. Essa passagem aqui, ó, quando você divide x, y, z pela primeira, fica assim, ó, x, y, z, dividido por raiz de x, y, z, igual a 16 nonos, dividido, eu vou te explicar o perverso, 3 sobre 8. Tá? Então, o y simplifica com y, o z simplifica com z, tá? E você vai ter, então, aqui, ó, 8, 16 dá 2, 3 por 9 dá 3. x sobre raiz de x é igual a 2 terços. Tá? Tem um furinho aí, né? Tem um furo aí. Na hora que eu divido x, y, z, x, y, z pela raiz de x, y, z y, z vai embora. Não? Mas eu tinha que ficar com raiz de x aqui, ó. Tem que ficar com raiz de x aqui. Então, o que que tá dando z pra ele? Seria 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 raiz de x sobre x 2 terços Ah, tá. Tá sim, tá certo. Raiz de x, né? É x elevado a meio. x elevado a meio. Olha aqui a a pegadinha, né? 1 menos meio vai dar meio. Então, x elevado a meio é 2 terços. Ou seja, a raiz de x é 2 terços. Elevando a quadrado, 4 monos. A mesma coisa vai acontecer quando você dividir essa por essa. Você vai ter y sobre a raiz de y. Vai dar y elevado a meio. A mesma coisa, tá? Então, toma cuidado nesse detalhezinho aqui, ó. Na hora que eu divido essa equação pela segunda, por exemplo, eu vou ficar com isso, ó. x, y, z dividido pela x raiz de y, z 16 nonos vai multiplicar pro inverso. 3 sobre 4 raiz de 2. O x simplifica com x o z simplifica com z. Então, ficou y sobre raiz de y igual a 3 com 9 dá 3 aqui 4 com 16 dá 4 aqui. Então, você vai ter 4 sobre 3 raiz de 2. Tá? Só que y dividido pela raiz de y é y dividido por y elevado a meio. Então, fica raiz de y y elevado a meio igual a 4 sobre 3 raiz de 2. Então, raiz de y igual a 4 sobre 3 raiz de 2. Elevando ao quadrado 16 oitavos que é aquilo lá simplificando. Tá? Ok, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.